Novo game. Samurai. Nome. Samurai Claudinho Sushi. Tá parecendo Robert Petty Sosoki japonês putaço. Ah, muitas palavras que eu não sei traduzir aí. Abre a portinha, ó. Olha, já tem uma névoa ali, ó. É... Amigo ou inimigo? Vem cá, seu filho da puta! Ok. A gente responde, eu acho. Eu vou morrer, não vou. Deixa pra lá. Dá pra matar o bicho? Dá pra matar o bicho. Eu vou conseguir matar o bicho? Hum, não. É, amigão. Quem mandou você encher a cara de cachaça? Olha aí os lugares que você acorda depois. Quando eu tô muito doido, eu não me encantou. Que rolê estranho foi esse? Olha como é que você acordou. Uma curiosidade. Meu PC não roda esse game. Mas tá aí rodando. Oh, um manchado, hein? Veio pelas terras aqui procurando o Elden Ring? Ah, claro que veio. Sem vergonha. Infelizmente, você é um sem-mulher. Ah, tá. Vai se fuder. Essa menina tava andando aqui, hein. Uh, não vai me ver. Não vai me ver? Eu sou... Eu sou um samurai. Eu sou stealth igual uma águia. Que ninguém viu. Olha só. Olha só como eu chego. Olha como eu chego. Olha como eu chego. Toma. Toca na graça. Tarde. Viajante de Além da Névoa. Eu sou Melina. Melina que Melina. Meu pau na tua prima. Hahaha. Se for... Eu posso ser a sua... A sua waifu. Ela diz. Use para atravessar grande distância. É, foi nesse cavalo aí que eu baixei esse jogo. Vem cá, aqui eu sei que tem um bichão. Já vou matar logo o bichão. Vem, bichão. Cadê o bichão? Mas aí pra cá... Ah, mas aí pra cá... Ah, não, não. Mas aí cai em cima de mim e depois aí os caras me flechou. Aí não dá, né? Gosta de berrar, né? Vem cá. Vem cá. Vem. Não aguenta não? Vem. Ai, não vem não, não vem não. Ai, ai. Toma. Já vou ter que usar isso aqui porque... Toma, Shrek. Vrau. Pisa, pisa. Pisa mais, tá dando certo. Agora pra acabar. Toma. Negócio que eu não sei exatamente pra onde que eu tenho que ir. Ai, meu Deus do céu. Maldito, maldito, maldito. Me deixa em paz, me deixa em paz, me deixa em paz, me deixa em paz. Quase saber que... Que que é isso? Mas que que é isso? Tá chovendo, cachorro. Se eu for ficar matando ele toda hora também, eu vou perder muito tempo. Eu tô vendo aqui que tem um caminho perfeitamente fácil de eu seguir sem matar ninguém. Talvez esse cara me enche o saco, mas acho que não, né? Eu tô muito rápido. Stormhill. É a colina da tempestade. Ai, tá bom, tá bom. Esse negócio de chover, cachorro, tá ficando uma coisa comum aqui nesse game, não? Depois eu vejo o que que é, mas por hora eu vou... Vou alcançar nesse castelão bonito aqui. Se você ficar na minha frente, vai tomar um porradão. Vocês não, vocês não, vocês... Ai, tem uma besta ali. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, não vi a besta. Ai, socorro. Botão errado. Ai, meu Deus, botão errado. Meu Deus do céu. Tem uma galerinha muito do mal ali. Eu vou ter que bolar um plano pra... Essa águia do mal, né? Tenho certeza que essa águia do mal. Não é vindo aqui por cima. Eu posso... Só ignorar vocês todos. É aqui a entrada? É aqui a entrada. Ai! Ai, 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 ti, 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 ti. Licença, 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 licença. Tô só de passagem, tô só de passagem. Não quis incomodá-los. Ai, que negócio aqui. Dá pra você, por favor... Por favor, sentar. Senta aqui, senta aqui. Senta aqui, demônio. Ah. Ô, meu Deus. Ai, 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 ai. É muita gente. Ai, senta aqui, demônio. Senta, senta. Ai, ó. Chamei o meninão aqui, ó. Meninão do chapelão. O chapéu seletor. É o último mago de Hogwarts aqui com o chapéu seletor. Vambora. Isso aqui tá com um ca... Às vezes não dá nem tempo de você terminar de falar, né? Você veio me ajudar na minha jornada, meu companheiro? Eu vou tomar isso como um não. Vamos lá. Cadê meu amigão que eu invoquei pra me ajudar? Uau, que rolamento bem calculado, não? Calma aí, filhão. Calma aí, filhão. Cadê meu amigão? Meu amigão não vai me ajudar, não? Vai lá, amigão. Em você eu confio. Eu tenho uma ideia melhor de como te ajudar. Olha aqui, ó. Toma flecha. Toma flecha. Toma flecha. Toma flecha. Tá tirando dano isso? Acho que meu amigão que tá tirando dano. A minha flecha não tá tirando dano dele. Eu acho. Você acha que tem chance de você me ganhar, meu amigo? Já peguei todos os seus movimentos. Não tem a menor chance de você me ganhar. Esse eu não sabia! Uh! Roda, roda! Não rodei. Uh! Esse bicho aqui é um pouco forte, hein? Margite. Margite o fel homem. O homem caído. O homem caído. Posso chamar meu amigo feiticeiro? Já posso? Por que eu não chamaria meu amigo feiticeiro pra me ajudar? Cadê? Ele demora pra vir, né? Deve tá com trânsito lá no outro mundo. Vamos lá que esse bicho aí vai morrer. Uh! Amigo, sai daí. Ele vai te dar um... É... Te deu um cacetóide, tá vendo? Ficou parado? Vamos, mago Rogério. Bora. Bora que o mago Rogério tá aqui comigo. Vamos lá lutar com o bicho de novo. Ah, que deslealdade você virar desse jeito aqui. Ah, mas agora você vai tomar. Rogério, para de ficar na frente do bicho, Rogério. Pelo amor de Deus. Eu tava esperando essa velocidade toda. Não estava esperando toda essa perícia que você tem com essa bengala. Eu não estava. Rogério, vem cá. Deixa eu te fazer um negócio aqui pra dar uma sorte na luta. Caraca, o Rogério tá muito top agora, gente. Ai, meu Deus do céu. Ainda mais que agora ele pega o martelão louco. E o Rogério não sabe desviar. O Rogério não rola de jeito nenhum. Nossa, para de rodar. Pelo amor de Deus. Você para de rodar, meu senhor. E aí, seu cara de lazer revirada. Isso aí não me acerta se eu estiver andando pro lado, tá? Só pra te avisar. Isso me acerta. Meu Deus. Rogério, ataca ele. Pelo amor de Deus. Obrigado. Atira nele, Rogério. Pelo amor de Deus, Rogério. Atira nele, Rogério. Tá longe. Tá longe pra isso, filhão. Ai, pra isso não tá longe, não. Desgraçado. Não, não rolou. Ah, brincadeira, hein. Rogério, ataca ele. Pelo amor de Deus, Rogério. Porra. Falei que eu te pegava? Uma porrada. Não dá... Mano, não dá nem tempo de eu bater. Como que eu desvio disso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu porra, mas que caralho. Porra de mago é esse que vai lá pra trocar soco com o bicho, velho. Matei. Não creio. Eu só saio aberto no botão do ataque igual o maluco e funcionou, velho. Easy game, easy game, easy game. Tchau. Música 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 Obrigado.